Estamos apresentando Tela de Sucessos. Ele caiu numa cilada, agora é o arco, um fugitivo procurado. Estava lá, mas eu não puxei o gatilho. Ô cara, você vale 10 bilhões! Para ele não existe saída, procurado com John Boyd. Neste domingo, meio-dia, na sessão premiada. Eu tenho 15 anos de escada, já vi de tudo. A dona dessa casa aqui é toda mística. Escolheu azul nos quartos porque ela é muito nervosa, né? Amarelo ouro no escritório para chamar dinheiro. Eu pintei com o Souvenir e ficou tudo lindo. Agora aqui no hall ela trouxe outra marca, depois reclamou que ficou horrível. Oxi, eu pensei que fosse para espantar a mal olhada. Então botasse o marido dela aqui sentado, que o cabra é feio, que é a derrota. Dê um toque de seda na sua casa. Acerte na lata. Souvenir, a tinta do Brasil. Estamos apresentando Tela de Sucessos. O paciente. Eu tô muito estressado. O psiquiatra. Eu não faço milagre, senhor Nietzsche. O poderoso chefão está com problemas. É do travesseiro. Veja o que sente. Acontece que às vezes até os gangsters precisam ir ao analista. Se eu virar fresco, eu mato você, entendeu? Pela primeira vez na televisão, Robert De Niro, Billy Crystal, Máfia no Divã. Nesta terça, 10 da noite, no Cine Espetacular. Tava tudo perfeito, tudo brilhante. O que é isso? Quando de repente... Mas pro nosso lado brilhante, isso não era nada. Se não fosse dia de festa, era só usar brilhante, que tem alvejante seguro. Tá lindo. Parabéns. Só podia ser brilhante. Poderia trazer um gelo pra eu esfriar o café? É que eu tenho dente sensível. Sensodine Proteção Total. Por ser o único que contei triclosan, combate as principais causas da sensibilidade com máxima eficiência. Sensodine, o crime dental para dentes sensíveis mais recomendado pelos dentistas. Sabe quando eu vou poder comprar um carro assim? No dia de São Nunca. São Nunca? É. O dia chegou. Toda a linha Ford com IPI reduzido. Aproveite. Ford K com taxa de 0,5% ao mês. Ford Focus Sedan por 32.990 reais. Ford Ranger com IPI grátis. Promoção de edição nunca. Preços como você nunca viu. Experimente o novo e deixe tudo limpo e brilhando. Nova esponja de aço Assolan. Pra você brilhar. Alívio Refrescante. Se o amor da sua vida soubesse falar, diria que seus cabelos estão com uma cor incrível. Garnier Nutrice. A primeira tintura em máscara com concentrado nutritivo de frutas. Melhor que um creme, Garnier Nutrice colore e nutre os cabelos com óleo de frutas. Dando a você uma cor brilhante, duradoura e sem cabelos brancos. Se ele soubesse falar, diria que você é a mulher mais linda do mundo. Garnier Nutrice. Garantido pelo experto europeu da coloração. Garnier. Eles estão sentados na mesma praça. Carlos Alberto de Nóbrega e Moacir Franco. Qual o personagem que você fez que você acha mais engraçado? De Frente com Gabi. Hoje depois do Jornal do SBT. Fim de semana na serra. Sabe o que é legal de levar? Clube Social. Super novidade. Pintou um previsto, bateu aquela fominha, ó. Embalagens individuais. Levinho. Salgadinho. Tenho que provar. Agora, sabe o que não é legal de levar? Namorada alpinista. Vamos! Clube Social. Qualquer hora é hora. Olha como faz, meninas. Segura forte. Levanta a pontinha até em cima. E aperta. Ah, vacina, né? E funciona o dia inteiro. Novo spray sem tampa. Nova fórmula. Axel. Cada vez mais fácil. É, peraí um minutinho só, por favor. É assim que vive seu pai. Não para nunca em casa. Tá sempre envolvido com trabalho ou no telefone. Essa oferta é para ele. Celular 10 Motorola V120T com tecnologia Watt que dá acesso à internet. Ele vai resolver tudo mais rápido pra ficar com você. Isso em seis vezes de 33 com juros zero. E a Colombo tem mais. Tem móveis, elétrons, utensílios, informática. Tem tudo pra sua casa. Presentes para todo tipo de pai é nas lojas Colombo. Quem será uma hora dessas? É trote. Trote? Quem é você? Eu sou da telefônica. Esse é o Detecta. E isso é trote. Como é que o senhor sabe? É que o Detecta mostra quem tá ligando. E eu tô vendo aqui que isso é trote. Ai, será? Tá duvidando, então atende. Vai. Eu conheço todos. Vamos perguntar do Fusca Gelo, do Fusca Verde, do Pires, do Vasco... Ligue 0810 1515. Peça Detecta e proteja sua família dos trotes. A sua tranquilidade custa só R$ 4,90 por mês. Ó. Nossa mesa é humilde eminência. Mas isto aqui está impecável. Tão limpo, hum, e macio, hum. A irmã por acaso andou gastando com amaciante? Não. É bold. Que limpa e amacia. Mas se amacia desse jeito, não pode limpar tão bem. Pode sim. Bold combina em sua fórmula um eficiente detergente com um poderoso amaciante. Proporcionando uma limpeza impecável e maciez ao mesmo tempo. Então, bold é ótimo. Bold, excelente limpeza e maciez, sem custar mais. Um, ou dois, ou três, hambúrgueres, alface, queijo, molho, especial, cebola, pico e sol, pão com gergelim. Big Mac agora em três tamanhos. Mini Big Mac, Big Mac e Super Big Mac. Um, dois, três Big Macs pra vocês. Esta é uma história verdadeira. Antes de ter um filho, a gente trabalha pra gente, né? Aí depois que a gente tem um filho, tudo é pro filho. Saber que eu vou chegar na minha casa, vou ver minha família. É uma experiência muito forte. Você sabe que você é alguém pra alguém, né? Aproveite esta super oferta para o Dia dos Pais. Outrona do Papai Ludival Reclinável por apenas 19 reais mensais. Em 15 vezes sem juros, sem nenhuma taxa adicional e com um ano de garantia. É por isso que a gente se encontra nas Casas Bahia. Na Praça É Nossa, a garçonete Vera Verão. Ah, pra beliscar que o senhor só tem o cozinheiro, mas a mulher dele é ciumenta. O galão Patoré. Qual é o seu nome artista? Brad Prit. O Belinda se empolga. Trabalhando até essa hora. Oxe, uma unicura que nem mulher só terona. Faz que hora é hora. Iguajarina está com medo. E eu tenho trito medo de Artura que eu só uso certo o Arthur se vira com o limão. A Praça É Nossa, amanhã, depois do Sabadão. Estamos apresentando Tela de Sucessos. Quanto tempo faz? 18 anos. Profundamente comovente. Não! Esse é do coração! Emocionalmente explosivo. Não! A história de uma mulher que esconde um grande mistério. Cuidado! Pela primeira vez na televisão, Ofra Winfrey, Danny Glover, bem amada. Amanhã, 11h45 da noite, no Cine Pelas Artes. Aqui, no MCVT. Esse é André. Ele está apaixonado. E caralho do fresco. Seu pai conseguiu um emprego melhor. Quero os dentes brancos. A irmãzinha Ana tem um novo dente. Precisa de proteção anti cáries. Mamãe tem o que eles precisam. Colgate triplação. Para refrescar seu hálito, deixar seus dentes brancos e te proteger das cáries. Colgate triplação. Uma supermãe confia em Colgate triplação. Repressar seu dentes brancos e te protegerão. O assalto. 9 de agosto, nos cinemas. É difícil saber se a gente está tratando a tosse da maneira certa, né? Mas esse não é o jeito de escolher. Chegou o novo xarope 44E de Vicky. Ele alivia a tosse cega que fica irritando a garganta. E também trata a tosse carregada, descongestionando os pulmões. Novo xarope 44E de Vicky. A maneira inteligente de tratar a tosse da gripe. Estava tudo perfeito, tudo brilhante. O que é isso? Quando de repente... Mas para o nosso lado brilhante, isso não era nada. Se não fosse dia de festa, era só usar o brilhante, que tem ovejante seguro. Tá lindo! Parabéns! Só podia ser brilhante. Da net, da da Nune. Da 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 Nune. Ai gente, eu não sei que idade é dos pais. Fábio, você que vai ser papai, podia dar dica, hein? Hum... Bom, eu gosto de alguma coisa assim, básica e moderna. Jeans, camisa polo, calça caque... Eu gosto de presente assim. Tá aí, bacana. Olha a dica, obrigada. Obrigado nada. O dia das mães são vocês que vão me dar dica. Tô certo. Deixe com a gente. No dia dos pais, passar na Riachuelo faz toda a diferença. Talento da garoto. Muito chocolate ao leite. E muito, muito recheio. Convivendo na mais perfeita harmonia. Como será que eles conseguem? Chocolate. Mais recheio. Não, mais chocolate. Largue minha mão. Recheio. Não, chocolate. Claro que não. Falta recheio. Chocolate. 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 Recheio. Como será que eles conseguem? Talento. O chocolate cheio. Muito cheio de recheio. Xícara da Carol. Xícara do Paulo e do Renato. Xícara da Malu. Não importa a forma. O que importa é o conteúdo. Café Melita. Mantém todo o aroma e o sabor. Do café torrado e moído na hora. Por isso, Melita é o café da Malu. Do Paulo e do Renato. Da Carol. Melita. Tudo por um bom café. Não vai me dizer que seu pai vive inventando alguma pra fazer. Adora consertar. E tá sempre desmontando alguma coisa? Essa furadeira Breck & Decker é especial para ele. Com ela, os trabalhos vão ficar mais fáceis e ele vai fazer tudo mais rápido. São 400 watts de potência e apenas 59,90. E a Colombo tem muito mais para você. Tem elétrons, móveis, utensílios e informática. Tem tudo para sua casa. Presentes para todo tipo de pai é nas lojas Colombo. Bela conselheira dentro de cerveja do açougue. Como eu tava dizendo. O que eu falei tá falado. Mulher pra mim é que nem liquidação de saudão. É cama, mesa e banho. Benzinho, não esquece de lavar os pratos. Que dureza. Deu duro. Tome um, Dreyer. Troca o cachorrão. Desce. Ah, eu tô fora. Zap, Marco. A louça é sua. Eu não vou lavar o lixo, não. Vai lavar sim. Não vou lavar, não. Vai sim. Dreyer. Desce macio e reanima. Não falei que ia lavar os pratos? Para crescer com dentes e ossos muito mais fortes, ele precisa de Alpo Júnior. Alpo Júnior é o único que garante 15% a mais de absorção de cálcio. Alpo Júnior. 15% a mais de cálcio para dentes e ossos muito mais fortes. Atenção, já começaram as loucuras de agosto na C&C. Pera aí, só pra começar. 15 dias com milhares de ofertas, bônus, descontos, promoções e prazos especiais. É loucura total mesmo. Aumenta pra todo mundo ver. Olha só. Azulejo segredo é de 9,80 por apenas 7,90 metros quadrados. Não dá pra perder. Aproveite. São grandes marcas de pisos, azulejos, louças e metais. Ah, a primeira são em 10 de setembro ou em até 10 vezes sem juros. P.I.P. Preço menor pra você. P.I.P. 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 ganze tá em 1,80. P.I.P. 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 Presente por esse preço, tá liberado. Tá na mão, tá na moda, tá na C&A. Eu explico, são só os amassos, e pra lidar com eles, é só dar minerva. Sua fórmula com silicone hidrativo, deixa as roupas muito mais macias, fáceis de passar. Agora, amassar de novo, você sabe, né? Minerva, roupas mais macias, fáceis de passar. Ele sempre foi muito duro com você. Cobrava demais, gritava demais. Parecia que nada do que você fizesse, seria suficiente. Só depois de ficar irritado, e até falar mal dele, é que você acabava entendendo. E era tudo para o seu próprio bem. Neste Dia dos Pais, retribua, dê um filipão para o seu primeiro treinador. Eu sou o Chico, do Internet Banking do Bradesco. Quando você tá sem tempo, eu apareço. Você quer pagar a conta? Chega, chega. Você quer investimento? Chega, chega. Uma agência do Bradesco em seu computador. O Chico, do Internet Banking do Bradesco. O Chico 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 do Bradesco. Oi! Quando a gente tá aqui no fundo, nunca tem toda a tensão que merece. É exatamente por isso que mais de 65% das caras aparecem... Dos dentes do fundo! Pra resolver esse problema, a Johnson & Johnson criou o Hit Squeeze. Você aperta e ela alcança até duas vezes melhor os dentes de trás. Vê? Hit Squeeze. Ajuda você a limpar melhor os dentes, prevenindo as caras. Onde elas mais ocorrem? Nova Hit Squeeze da Johnson & Johnson. Pra limpar melhor os dentes do fundo, aperte. Noites do terror do Playcenter. Mais apavorante do que nunca. Desta vez você não escapa. 15ª Noites do terror do Playcenter. A mais assustadora de todos os tempos. Até 29 de setembro. Você é a melhor notícia que seu pai já teve. E o Lojão Magazine traz uma boa notícia pra você. Ofertas incríveis para o dia dos pais. Camisas várias cores, 13,90 à vista. Calça jeans ou colo, 18,90. Camisa de linha, 16,90 à vista. E pro papai bater uma bolinha com você, chuteira 19,90. E bola, 21,90 à vista. O Lojão Magazine. Tudo o que você quer. Toda a absorção do extrato de bambu. Novo Rexona bambu. Uma forma natural de estar seca. Fique mais perto de quem ensinou tudo você. Dê um pés de presente para o seu pai. Celulares a partir de 199 reais no plano perfil. Pés. A gente liga pra você. Novo Corolla. A nova sensação da Toyota. Novo Corolla. Faça um test drive. Vou pedir demissão amanhã. Mas a gente começou hoje. Amarelo. Esse emprego não faz bem para a nossa autoestima. M&M's. Gostosos em qualquer lugar. Americanos inventam nariz biônico para caçar Bin Laden. Viagra para servidores públicos. A novidade vem da Europa. E a arte sensual do quadrinho erótico que completou 40 anos. Dólar subiu muito e preocupa o governo. Até já. Voltamos a apresentar. Tela de sucessos.